Eu sempre fico com essa cara, e antes de dar um tchau, deixa eu dar uma olhada, se a gente tá no YouTube, vamos ver se estamos ao vivo, vamos ver se estamos ao vivo, estamos ao vivo, boa noite minha galerinha, boa noite, sejam bem-vindos ao Let's Data, primeiro quero saber como é que vocês estão aí, hoje é quinta-feira à noite, né, já não vai ter happy hour hoje, tem que ver aqui a live do Leon pra gente falar um pouquinho de parquê, antes de eu começar direto, quero saber como é que tá aí o som, como é que tá o vídeo, quem já entrou aí, Miele Santos, Michael, Jorge, Leonardo, boa noite galera, como é que tá o som, tá de boa? Avisem aí pra mim direitinho, se estiver ok, já mando bala aqui, então beleza, beleza, vamos ver se o som tá bom, estão ouvindo aí, deixa eu ver aqui, eu vou me ouvir no sanduíche ish, ó, eu acho que tá ok, então sejam bem-vindos, oi Camila, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos pessoal ao Let's Data, mais essa live pra poder falar de arquivos, vamos falar de arquivos parquê, a gente já falou sobre arquivo CSV, que é aquele que a gente fica o dia inteiro mexendo com esse trem, o resto da vida vocês vão mexer com isso, mas quando a gente começa a trabalhar com os arquivos um pouquinho maiores, a gente vai trabalhar com arquivos que são um pouquinho mais compactos, são mais eficientes, tanto em espaço quanto em tempo também de consulta, né, a gente tem aí alguns arquivos que são bem mais especializados do que o CSV, o CSV é bonitinho, você consegue abrir ali aqueles arquivos pequenos, né, abre lá no seu Notepad, mais mais, aí você consegue dar uma cheirada nos dados, abre ali no Excel, né, de vez em quando, dá aquela preguiça ali de abrir o Jupyter Notebook, ou abrir o PyCharm, ou qualquer ideia que você queira, você consegue, né, a gente vai ver que tem alguns arquivos que são muito mais interessantes de utilizar quando você tem uma base de dados muito grande, ou arquivos muito grandes, e um desses é o parquê, né, que é um arquivo até que a gente já fez um, a gente fez um videozinho bem curtinho, ensinando como é que faz pra poder exportar pra parquê, aí hoje eu queria fazer essa live pra vocês pra explicar um pouquinho a origem do parquê, qual que é a grande diferença que ele tem dos outros arquivos, né, falar pra vocês um pouquinho de, eu falo como se fosse novidade, mas não tem nada de novidade que tá há muitos anos aí sendo utilizado já, principalmente em Big Data, mas falar um pouquinho de orientação a colunas na hora de armazenar um arquivo, né, o que que são arquivos ou informações armazenadas em formato de coluna, ao invés de formato de linha, né, então isso a gente vai mostrar bem bonitinho aí pra vocês. Então, pô, tem uma galera massa aí já, hein, bastante gente, é isso aí, então Miele, Leonardo, Michael, Camila, Leonardo e Ederson, tem a galera aí da jornada aí em peso, né, o povo já me escuta o dia inteiro no curso lá, ainda chega aqui a noite quer me ver ainda, né, quer dizer que vocês não tão enjoados de mim ainda, então vamos nessa, que eu acho que vai ser legal, vai ser um bom complemento esse aí pra quem tá na jornada também. Então, beleza, pessoal, bora, sem churumelas aqui, bora compartilhar o meu PowerPoint pra vocês, e hoje a gente vai falar de parquê, arquivos parquê. Então, beleza, pessoal, no final dessa aulinha aqui, o que que você vai ser capaz de fazer? Você vai saber. Explicar o que que é o formato Apache Parquê, já dei um nomezinho bonitinho, né, já vai saber, na hora que você quiser tirar a onda lá, né, alguém vai falar assim, ah, você já vai falar do parquê, Apache Parquê, por favor, tá? Porque é um projeto Apache, né, que é bem interessante, o Apache tem um monte de projetos open source aí, que ajudam na nossa vida, desde a época que eu era do Java lá, o Apache já salvou muito minha vida em um monte de projetos que eles têm, né? Então, eu vou explicar o que que é o formato, você vai saber, você vai saber enumerar as vantagens de utilizar o arquivo parquê em detrimento de outros, detalhar as principais diferenças dos formatos orientados a linhas e orientados a colunas, que isso é uma coisa que é bem legal da gente entender esse tipo de conceito, porque hoje você tem, né, com Big Data, você tem muitos bancos de dados, você tem muitos arquivos que são orientados a coluna por questão de performance, né, que a gente vai entender um pouquinho aqui o porquê que em alguns casos, e em muitos, na verdade, você trabalhar com orientação a colunas é bem mais interessante. Escrever as principais compactações do arquivo parquê, né, não adianta nada aqui eu abrir o notebook aqui e mostrar para vocês que numa CSV lá tem 300 MB, eu consigo baixar o negócio para 2 MB, você vai falar, o que que você fez aí, né, fez mágica? A gente vai mostrar mais ou menos como é que funciona a compactação do parquê aqui então. Então, essa live, a gente quer mostrar um pouquinho mais os detalhes do parquê, para depois a gente mostrar ele na prática, utilizando o Pandas para variar, Python ajudando sempre a gente aí, né. Então, beleza. E também vocês vão saber ler, converter e gravar arquivos parquê, né, como ele é um arquivo, depende do lugar onde você está, se você estiver num lugar onde o ecossistema Hadoop é muito forte, muito provavelmente você já trabalhou com parquê ou você vai ter acesso a arquivos parquê, né, mas mesmo no dia a dia eu uso bastante o parquê, mesmo quando eu estou fora do ambiente Hadoop, né, que é o ambiente que eu mais trabalho, com certeza, o ambiente Hadoop, mas quando eu trabalho fora também e trabalho com bases de dados um pouco maiores, eu prefiro utilizar o parquê do que ficar com aqueles arquivões CSV gigantescos lá, né, no meu sistema de arquivos, né, e eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona. O que que é o parquê, né, a gente não está na aula errada, não estamos falando aqui de, como chama, casa cor, né, piso parquê, mas é engraçado que é o próprio, o próprio estilinho e o nome do, do, do projeto veio justamente desses parquês, que são esses, esses, esses formatos aí de, de taco, né, sei lá, acho que é taco isso em português, né, eu não sei nada de, de decoração de interiores, vocês me explicam isso, eu estou falando besteira, né. Então a gente vai falar hoje do arquivo parquê. Então vamos fazer alguns conceitos básicos, né, já de cara para vocês. O parquê é um projeto Apache, então Apache é a coisa mais linda do mundo, tem 50 milhões de projetos lindos e maravilhosos. Quem é de Java, quem veio de Java, quem trabalha com Java sabe, né, o tanto que, que esses caras, né, o tanto de projeto interessante, é uma comunidade open source muito forte, né, talvez uma das mais fortes que existe aqui. E a gente tem que, eles têm vários projetos no, na, no ecossistema Hadoop, e uma das coisas boas que a gente tem, o Hadoop é muito bom, né, inclusive, eu estou falando como se o Hadoop não fosse bom, mas a gente sabe que o Spark tem ganhado cada vez mais espaço, mas a gente sabe que o Hadoop tem algum, tem um sistema muito robusto, né, para muitas coisas, e uma coisa boa que surgiu aí do Hadoop, do ecossistema Hadoop, é justamente os arquivos parque, né. Então, eles, até o nome que eles dão é o armazenamento colunar, ou o armazenamento em colunas, para seres humanos, serem humanos não, né, que é horrível, né, seres humanos, né, depois eu faço um slide bonitinho aí para vocês. É um arquivo binário, então ele é diferente de um arquivo CSV, por exemplo, que é um arquivo texto, você consegue abrir lá no seu Notepad++, no caso aqui do parque, você não consegue abrir lá no seu Notepad++. É uma desvantagem? É uma desvantagem, eu não consigo dar uma cheirada nos dados ali, eu preciso ter alguma coisa para poder ler aquele arquivo, mas vocês vão ver que ele tem muitas vantagens também, que vale a pena a gente utilizar no arquivo parque, com certeza. Ele é um arquivo que guarda as estruturas dos dados, a gente vai ver isso bem direitinho, porque isso aí é uma coisa que é muito vantajosa, pessoal. Às vezes você está lá com aquele seu CSV, e aí você, é... Perdão. Você vai e o arquivo CSV, você... Ixi, está com a tela toda apagada aí. Agora voltou. Ah, beleza. Desculpa aí, pessoal. Então, a gente guarda as estruturas dos dados. Então, você está lá com o seu arquivo CSV, você faz um monte de transformação, data para lá, número para cá, não sei o quê. Aí você vai e exporta esse cara para CSV de novo. Quando você importar esse cara de novo, ele não vai ter guardado nada das estruturas, ele não vai ter visto... Por exemplo, imagina que você converte aquela string ali para a data. E aí, quando você bota no CSV, você não está guardando os metadados, você não sabe que aquilo é data. Na hora que você ler de novo, vai estar tudo errado lá, aquele trem, né? Então, o parquê tem essa vantagem muito grande de já guardar a estrutura dos dados, os metadados. Então, você limpou, tudo bonitinho, tem lá seu CSV, tudo legal, você vai salver esse cara em parquê, você vai ver que ele vai ficar muito... Você vai conseguir guardar os metadados ali, e quando você quiser utilizar esse cara de volta, você tem ele do jeito que ele estava limpinho lá, com todas as estruturas, todos os formatos, todos os tipos certos para cada coluna sua dos seus dados, né? Então, isso é uma vantagem bem grande também, que é bem interessante dele. E ele foi criado para permitir o quê? A interoperabilidade, então você tem diversas ferramentas, diversos ambientes no seu ambiente Hadoop, e ele foi criado justamente para poder você conseguir fazer essa interoperabilidade entre ferramentas, seja dentro do Hadoop, seja fora do Hadoop, tanto que a gente nem vai mexer com o Hadoop aqui, não vai falar nem nada de Hadoop, além desse histórico dele pertencer ao ecossistema Hadoop, né? A gente está utilizando ele aqui para poder fazer nosso trabalho diário aí, como cientista de dados. Tem uma eficiência muito grande em espaço, né? E tem uma eficiência muito grande em recuperação de formações, a performance nas pesquisas, por ele ser um arquivo colunar, né? Orientado a colunas, como a gente vai ver bem direitinho. Olha o Danilão aí também, boa noite, equipe incansável do Let's State. O negócio é feio aqui, Danilão. Sai correndo para buscar menino, volta, chega cinco minutos antes de entrar na lá, mas estamos aqui firmes. Então, essa parte de eficiência de recuperação de formações também é muito interessante nos arquivos parquê, né? A gente até vai falar no finalzinho, até teve o... Agora eu esqueci do que eu conversei mais cedo, acho que foi com o Neto, com o Neto Ferraz, que ele falou, ah, não, e o arquivo Feather, né? Que também parece com o parquê também, ele é bem interessante, o pessoal usa muito. Aqui eu já vou falar de cara, né? Para poder já dar o... Já vou dizer qual é a diferença principal. Quando a gente quer pensar em espaço, a gente utiliza mais o parquê. Quando a gente quer velocidade, a gente utiliza mais o Feather, né? Mas é só uma diferencinha que tem aí. Qualquer dois que você usar, vai ser melhor do que o CSV, tanto para espaço quanto para velocidade, né? Então, a gente tem aqui o quê? Qual é a diferença, pessoal, de você ter uma informação orientada à coluna e orientada à linha, né? Como é que você tem essa disposição de arquivos? E qual é a diferença entre você ter uma base de dados ou um arquivo orientado a linhas e uma base de dados ou um arquivo orientado a colunas, né? Ou base de dados colunar. Não sei quem já viu aí, quem quiser comentar, já ouviu falar dessa história de arquivo colunar. É justamente essa lógica que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O nosso cérebro, pessoal, é orientado a Excel, né? O mundo vive em cima do Excel, né? Todo mundo sabe Excel. Então, Excel é o quê? Um monte de planilhão lá, um negócio tabular, dados tabulares, né? Então, os dados tabulares possuem linhas e colunas, como a gente bem conhece, né? Qualquer fora disso, coisa fora disso, parece meio contra-intuitivo. Tudo é muito bonito, tudo é muito maravilhoso, até a gente chegar em grandes volumes de dados. Nossa, eu estava bem fazendo esses lá de volume, mas é volume de dados. Você que está com muitos volumes de dados, a gente começa a ter que procurar outros tipos de soluções para poder conseguir melhorar a nossa performance, tanto espaço quanto tempo. Então, a gente precisa de alternativas e bases e formatos orientados à linha. Então, né? Quem está vendo aí e fala assim, ah, vou fingir que eu estou entendendo tudo, que diabo é formato orientado à linha mesmo, né? Então, orientado à linha, pessoal, vamos dar um exemplo aqui do nosso grande arquivinho CSV. Então, o nosso arquivo CSV, ele nada mais é do que o nosso Common Separated Values, nunca cansa de fazer essa piatinha, né? Que é os valores separados por vírgula. Então, a gente tem aqui vários álbuns, né? De rock, muito top, que é o quê? Computer, Nevermind, Pet Sound. Então, aqui a gente tem o quê? O identificador do álbum, a gente tem o nome do álbum, o nome do artista, qual que é o estilo, qual que é o ano de lançamento aqui. Então, aqui a gente tem o quê? A gente é orientado à linha. A gente bate o olho, a gente consegue enxergar esse cara e tá top. A gente consegue ver isso aqui no formato Excel, consegue ver no formato CSV. É como o nosso cérebro organiza as ideias. Quando a gente bate o olho, consegue ver, a gente consegue depreender os dados dessa forma. Mas não é porque o nosso cérebro depreende mais fácil dessa forma, que é a melhor forma que a gente tem de armazenar os dados, né? Então, como é que isso funciona? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a linha do OK Computer, tem uma linha aqui do Nevermind e tem uma linha aqui do Pet Sound. Então, eu tô orientado à linha. Mas o que isso quer dizer? Isso não é só na visualização que o arquivo CSV é orientado à linha. Na hora de armazenar esse cara dentro de um arquivo, ele vai ser também no disco armazenado dessa forma. De que forma que ele vai armazenar? Ó, trouxe um disclaimer aqui pra vocês. Então, eu peguei o quê? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal, principalmente que não é de computação, né? A gente sempre fala esse negócio de arquivo texto, arquivo binário. Arquivo texto, arquivo binário. No fim das contas, no fim das contas, todo arquivo é binário, né, pessoal? Todo arquivo vai ser os bits e bytes lá, porque o computador não entende letra. Ele entende bits e bytes, né? Só que quando você abre um arquivo texto, você precisa ter um leitor especial lá de hexadecimal pra poder ler um arquivo texto como se fosse binário. Então, aqui, como é que funciona aquilo? É mais ou menos isso aqui, ó. Ele coloca aqui um monte de hexadecimal aqui, e é isso que os bits e bytes aqui, que o computador entende. E aí, você decifra esses bits e bytes para os caracteres aqui, ó. Mas pra que eu trouxe isso aqui pra vocês? Pra poder mostrar que esse arquivo, ele é um... no arquivo CSV, ele vai ser armazenado de forma... orientado a linhas. Então, perceba aqui, ó. Eu tenho um ID, álbum, artista, estilo, ano, lançamento. Aí, já começa aqui uma linha também, ó. A linha 1. 1, OK Computer, Radiohead, Rock, 1997. Já vem a outra linha. 2, Nevermind, Nirvana, Rock, 1991. 3, e assim por diante. Então, percebam que aqui eu pulo de uma linha pra outra, e ele tá armazenado dessa forma dentro do meu sistema de arquivos. Ele é armazenado de forma linear. Então, é por linha. Ele é orientado a linhas. Então, o que que isso traz de dificuldade pra gente? Muitas vezes, você tem que acessar muitas linhas pra conseguir fazer alguns cálculos. A gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu até dei esse exemplo aqui depois. Você quer pegar uma média, ou quer pegar um valor máximo ou mínimo de uma coluna só numérica, por exemplo. Você vai ter que trazer todas as linhas com todo um monte de informação que você nem quer. Você não quer saber o nome do álbum. Você não quer saber a banda. Você quer saber qual que é o range de datas, por exemplo, dos melhores álbuns de rock. Eu quero saber se foi de 1966 até 91 ou 97, será qual é o maior. Então, quando eu fizer isso, se eu tiver dados muito grandes, se eu tiver um volume de dados muito grande, e ele tiver orientado a linha, ele pode, muitas vezes, não ser tão performático quando um orientado a coluna. Mas o que é orientado a coluna, então? Então, aqui a gente tem o quê? Que na lógica orientada a coluna, os arquivos são armazenados com valores das colunas, mantendo a identificação de onde ela veio. Vamos voltar aqui pra poder mostrar pra vocês a nossa base. Então, aqui seria o quê? Ao invés de eu armazenar dessa forma, eu vou armazenar as colunas. Então, eu vou armazenar, por exemplo, aqui. Ok Computer, Nevermind, Pet Sounds, Goodbye Yellow Brick Road, Dark Side of the Moon, Revolver e Disintegration, um atrás do outro. Então, vamos dar uma olhada como é que faz isso. Então, aqui. Ok Computer, digo qual é a linha dele. Nevermind, qual é a linha dele. Pet Sounds, qual é a linha dele. Então, aqui eu não tô armazenando mais por linha. Perceba que aqui eu tenho só uma das colunas e com o identificador. O identificador sempre vai ter, porque eu tenho que saber de onde surgiu esse dado, né? Senão, não tem como saber. Então, aqui eu tenho que o Ok Computer veio do meu identificador 1, o Nevermind veio do meu identificador 2, o Pet Sounds e assim por diante. Então, vocês percebam que é diferente disso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tô fazendo o quê? Se eu pegasse desde a primeira linha aqui, eu ia ter o Album, né? Que não tem o ID, seria Album ID. E aí, eu teria o quê? O Ok Computer 1. Aí, perceba aqui, o Nevermind 2 e assim por diante. Nesse caso aqui, é orientado a linha. Então, é armazenando uma linha atrás da outra. E aqui, no caso, é orientado a coluna, que eu pego uma coluna orientada... uma coluna atrás da outra. Então, essa que é a grande diferença. que a gente tem entre a orientação a linhas e a orientação a colunas. Então, quando todos vocês ouvirem falar assim... Ah, esse banco de dados é orientado a colunas. Quer dizer que ele armazena fisicamente as coisas dessa forma. Pode ser que você acesse da mesma forma. Você acesse com SQL, você acesse, sei lá, com GOK, por exemplo. A gente vai ver no Pandas, que vou dar um read CSV e um read parquet vai dando a mesma. Eu não quero nem saber como é que é armazenamento dele interno lá, se é coluna ou não. Mas você ganha uma grande performance que você ganha, para alguns casos, quando você utiliza a orientação a colunas. Então, é isso aí que vocês viram a diferença entre arquivos orientados a coluna e arquivos orientados a linha. Então, por exemplo, se a gente quiser a média dos anos de lançamento dos melhores álbuns, é mais fácil orientado a linha ou a coluna? Se tivesse orientado a linha, a gente precisava de todo mundo para poder obter a média. Inclusive, um monte de campo que a gente nem precisava. Mas na orientação colunar, olha como é que viria. Então, tem o 97, tem 91, 66 e assim por diante, até chegar todas as linhas ali. Então, eu tenho todas as linhas, todos os valores das colunas na mesma linha. Então, eu consigo muito mais rápido, lendo muito menos coisa. Se vocês perceberem, eu teria que ler, olha o tanto de coisa que eu teria que ler. Eu teria que ler isso aqui tudo, nem acabou aqui, estou no The Cure ainda, né? Teria que ler tudão aqui, para poder conseguir fazer a minha média, esse cálculo maluco que eu queria fazer. Mas se eu estivesse armazenando dessa forma, era muito mais fácil, eu ia ler muito menos coisa para poder conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Então, fica muito mais fácil. Trazendo aqui, até, botei a referência aí bonitinha para vocês, pessoal, uma palestrazinha do WeWork. Então, aqui você consegue acessar só os dados que você quer. Imagina que você quer fazer uma estatística aqui, só a do B, do B2 e do C3. Ao invés de trazer todo mundo, trazer o A, trazer o C, trazer o A2, A3, C2, C3, você vai trazer só aquelas colunas que você quer. Então, fica muito mais performático fazer esse tipo de consulta. E vocês sabem que isso é muito comum, né? Fazer consulta de agregação, consulta de máximo mínimo. Então, vocês percebam quanto é poderoso, né? Esse tipo de armazenamento orientado à coluna. Outra coisa também, né, pessoal, que é interessante. A gente falou aqui muito relacionado à velocidade de consulta. Dependendo do que você tiver um banco orientado à coluna, por exemplo, você tem um banco que esse tipo de estatística que você quer rodar, por exemplo, ele vai rodar muito mais rápido, porque ele precisa de ler muito menos arquivos ali dentro, né? E a gente tem também a parte da compactação, a parte do espaço que você tem em disco, que melhora muito. Então, ele tem um monte de tipos lá de compactações, mas os dois principais que a gente tem é o Dictionary Encoding, que é o quê? É bem facinho, né? Quem já estudou Machine Learning aí é bem parecido aqui com o nosso Original Encoding, por exemplo, né? Aí aqui a gente tem o Original Encoding. Por exemplo, eu tenho um monte de linha aqui com Atlantic e com Swansong. Se eu estiver armazenando dessa forma aqui, eu utilizo 84 bytes, porque tem Atlantic aqui gigante, né? Swansong. Se eu armazenar só que zero é o Atlantic e um é o Swansong, eu posso trocar todas essas minhas linhas aqui para esses valores zero e um. Então, percebam que ao invés de 84 bytes, eu vou pegar aqui 1,25 byte, mais o tamanho do dicionário, que é esse cara que eu tenho que manter o dicionário para conseguir trazer de volta, né? Não adianta nada eu codificar sem ter a volta. Então, aqui eu estou codificando e eu consigo tanto ir para frente, quanto voltar meus dados originais. Então, percebam como é muito mais eficiente em espaço, por isso que ele reduz muito, principalmente se você tem muitos textos ali. Imagina que você tem poucas categorias e você tem muitas linhas com aquelas categorias, você consegue fazer essa redução muito grande. Outra coisa que é... Agora, imagina que eu quisesse fazer uma compactação disso no meu estilo, por exemplo. Aqui no meu estilo, eu tenho vários estilos aí. Vocês perceberam que eu gosto de... Eu sou uma pessoa eclética. Gosto só de bandas de todos os estilos diferentes. Por exemplo, opa, tem o Radiohead, que é rock, né? Tem também o Nirvana, que é rock também. Eu tenho o Beat Boys, que é rock também, né? Então, eu sou um cara muito eclético. Por exemplo, tem Elton John, que está beirando ali o pop, mas é rock também, né? Principalmente, esse Hugo do Bayella Brick Road é bem rock aqui. Então, tem o Pink Floyd também, que é rock também. Eu sou um cara muito eclético, pessoal. Vocês entenderam? The Beatles também, muito rock, obviamente. E The Cure também, obviamente, vai ser rock. Então, imagina eu utilizar... Aqui eu estou utilizando o quê? Um, dois, três, quatro, quatro bytes. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Sete vezes quatro bytes, eu estou utilizando um monte de coisa, sendo que eu poderia utilizar o quê? Esse Dictionary Encoding aqui, e no meu ia ter só o zero. Essa é uma pessoa muito eclética, gosta de vários estilos, então vai ter zero. Rock, e aqui todas as minhas linhas iam ser zero, 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 zero. Perceba um poder de compactação que a gente colocaria ali, né? Tem uma besteirinha de quem é de computação, o pessoal adora falar isso, né? Que tem o que é diferente de compactação e compressão, né? Compressão, normalmente, que a gente fala... Por exemplo, compressão JPEG. Compressão JPEG é a minha, como é que chama? Dica inútil do dia, né? A compressão JPEG é você perde dados, né? Na compressão você perde dados. Então, se você tem sua foto toda bonitinha lá, que você tirou na sua câmera lá, sem filtro, e você transforma ele em JPEG, você não consegue voltar para o original, né? Na sua foto original bonitinha. Então, é uma compressão. Uma compactação, que é o Zip, né? 7-Zip, Ravis, isso também, é quando você consegue trazer de volta, que é o nosso caso aqui, a gente está fazendo uma compactação, porque a gente está utilizando o quê? A gente só está codificando os valores, né? Em 0 e 1. E aí, a gente coloca tudo bonitinho aqui para a gente. Então, só... Eu vi aí, Camila, que falou só a qualidade. Não coloquei para você o Rammstein, hein, Camila? Dei mole. Já é a segunda que eu dou rata contigo aí. E contigo com a Elisa, que gosta do Rammstein. Então, aqui, pessoal, qual que é o outro tipo de compactação que a gente tem também? A gente tem o Delta Encoding. Esse é muito fera também, é bem inteligente. Imagina aqui que eu tenho vários álbuns interessantes também, né? Esse aqui nem fui eu que fiz, hein? Já está lá no SlideShare aqui, Spark Summit aqui, a galera gosta aqui de rock. Então, tem aqui o Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, 3 e 4. Em vez de eu juntar, de eu guardar dessa forma, eu vou guardar só o primeiro, e depois eu vou usar só o Delta, está vendo? Eu só estou pegando aqui o underscore 2, que já é só eu pegar esse. O que diferencia desse aqui para esse? Ah, é só você colocar um apêndice aqui, um sufixo, underscore 2. Aqui, do de cima, o que eu preciso colocar? Só preciso colocar um i a mais aqui, romano, né? E aí, depois eu preciso colocar o que também? Ah, só um v. Então, assim funciona bonitinho, que eu consigo fazer o quê? Consigo fazer o Delta Encoding, que é bem interessante também, que em vez de 58 bytes, eu vou ter aqui 24 bytes. Então, ele tem esses dois tipos de compactação. Na verdade, tem muitas outras compactações, essas são as principais e são as que a gente consegue visualizar aqui direitinho. Então, vocês perceberam que a gente viu o quê? Duas características importantes. O parque, ele é orientado à coluna, então tem aquela história de você conseguir acessar os dados mais rápido, e ele ainda tem compactação, você consegue melhorar muito o espaço na utilização, né? Então, arquivos parque em Python, a gente funcionou no Pandas para variar, né? O Pandas é muito fera, funciona a bala do mesmo jeito que eu tenho lá o ReadsSV, o Reads Excel, tem o Reads um monte de coisa, né? Aí eu tenho o Reads parque também. Então, ele vai funcionar, só que você só precisa de um pacote adicional, que a gente precisa instalar. Eu gosto do PyArrow, mas tem outros também. E utilizo o Reads parque para poder ler o parque. Consigo o To parque também. Como é que a gente não vai amamar o Python dessa forma, né? Então, agora a gente vai para o código, pessoal. Vamos para o código, porque você já tem churumelas demais, e eu gosto até de código. Então, vamos mostrar para a gente como é que a gente trabalha com o nosso parque. Deixa eu ver o pessoal aqui, quem tem alguma dúvida. Deixa eu mostrar a minha cara feia aqui maior para vocês. Ó, legal, hein? O Michael falou que não entendia como que era feita a mágica na hora da redução do arquivo. Ó, que massa. Você vê que a compressão... Opa, a compressão? Eu falei, vc tem, hein? A compactação é bem interessante aqui, né, Michael? Você vê que dá para fazer bastante coisa, e aí dá para começar a entender melhor como é que funcionam os meandros ali do arquivo. Então, agora vamos para o nosso código, para a gente mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona os nossos arquivos parque. Então, deixa eu ver se já mudou aqui, bonitinho. Acho que já mudou direitinho. Então, beleza. Arquivos parque, né? Não, padrão. Você não está no notebook errado. Nada de piso parque. Nossa, que piada ruim, né? Estamos a falar... Olha aí, Bernardo. Bernardo está aí atrás das câmeras aí. Estamos a falar, virando português já, do formato de arquivo pulonário, parte de parque. Inclusive, tem uma colega aí portuguesa que disse que ia ver hoje, hein, Bernardo? Eu esqueci o nome da menina. Como é que é o nome dela, cara? Achei o nome dela aí para mim. É Camila. Não, é Camila também, não é? Não. Ah, o Bernardo está fazendo assim, não sei não. Ele vai procurar e vai dizer o nome dela. Se ela estiver aí, ela vai saber. Então, eu tenho que começar a falar um pouquinho, né? Parar de falar de erúndios que nós falamos. Então, vou falar um pouquinho de português também. Então, estamos a falar aqui no formato de coluna Apache Parque. Vantagens de espaço ocupado, tempo de consulta. Apache Parque faz parte do ex-systemado e é muito utilizado como forma de deixar os dados armazenados mais interoperáveis. E como o Python é lindo, a gente vai ver que com poucos pacotes a gente consegue ver tudo bonitinho. Então, para poder instalar, esse aqui vai estar tudo bonitinho lá no nosso GitHub. Eu não vou colocar lá antes, porque senão vocês vão me abandonar aqui. Está vendo como eu sou esperto? Só depois que vai estar lá, então. Então, aqui eu tenho que instalar... É mentira, né? Porque eu mandei... Eu sempre mudo o negócio em cima da hora e não deu tempo de atualizar lá. Então, aqui eu tenho o Pimp install Pandas e PyArrow, né? Que eu preciso do PyArrow para poder conseguir ler e exportar arquivos Parque. Então, aqui no meu já está instalado bonitinho. O meu Pandas lindo. Olha aqui, cara. Só preciso importar isso. importe Pandas SPD e já estamos prontinhos, prontinhos. O Marcos está perguntando qual a diferença dos tipos de Reach Parquet ou Reach Feather. Eles são arquivos diferentes, né? Eu até falei um pouquinho do Feather aqui no início, Marcos. Mas, basicamente, são estruturas diferentes, são arquivos diferentes, né? São projetos diferentes. Inclusive, o Feather é o Apache Arrow. Então, o Apache Arrow é o Feather, né? Então, o Feather e o Parque são bem parecidos em termos de usabilidade. Na hora de utilizar, né? Você pode usar tanto um em outro. Quando você quiser mais velocidade, você usa o Feather. Quando você quiser mais compactação, ou seja, você reduzir espaço, é muito mais importante para você, você usa o Parque, né? Mas você vai utilizar... Como o Pandas é fácil, você vai usar do mesmo jeito que o CSV, do mesmo jeito que o Parque, do mesmo jeito que o Feather, né? Ou o Arrow. E o PyArrow já deixa você exportar para a Feather e para importar para a Feather também. Se vocês acharem que é legal fazer um de Feather, deixa aí nos comentários direitinho para poder saber se vocês querem uma live aí de Feather que a gente faz para vocês também. Então, beleza. Vamos à primeira grande vantagem, que é o espaço, né? Tem tempo também, mas tem espaço. Aqui eu roubei um trem aqui do Stack Overflow que a gente pode roubar, mas a gente tem que botar referência, né, pessoal? Está no Stack Overflow aí. Eu peguei só um negócio que o preguiçoso pegou para poder converter os tamanhos aí em bytes, quilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes, né? Ficou bonitinho essa função. Eu copiei a função. Aqui estamos usando o OS para poder fazer o quê? Eu não estou importando nada, mas eu tenho um banco de dados aqui bem churumelento aqui que eu fiz. Eu peguei um Iris, né, que é o banco de dados Iris, que é lá das Orquídeas, né, que todo mundo que mexe com o Machine Learning já trabalhou com ele. E copiei um monte de vezes lá, né, preguiçoso, até ele ficar com 300 e tantos mega lá, eu acho. E aí eu chamei ele de Iris Gigante. Então eu chamei o Iris Gigante. Se eu pegar ele aqui, esse cara aqui, vou ver que ele tem 324 megabytes. Então eu só li o tamanho dele. Agora eu vou fazer o quê? Eu até brinquei aqui dizendo que a primeira grande vantagem é espaço e é tempo também, né? Porque na hora de ler isso em CSV demora um tempão e na hora de ler no parquê, como a gente vai ver, é bem mais rápido do que ler o CSV. Então o que eu tenho aqui? Estou lendo um CSV, né, pessoal? Não é aula de CSV, estou só mostrando aqui para vocês. A gente vê como demora aqui no tempo e para a gente trazer esses dados também. Imagina que a origem desses dados foi CSV e eu estou com ele gigantesco lá na minha máquina e eu quero transformar esse cara em parquê. Se ele for gigantão, gigantão mesmo, eu não vou conseguir trazer esse CSV inteiro para a memória e aí você pode ver a nossa outra live aí que a gente fez de CSV, que eu ensino como é que faz para você ler pedacinhos e pedacinhos de CSV. Aí você pode ir convertendo devagarzinho e depois você junta todo mundo, né? Pode fazer dessa forma que fica mais fácil. Mas aqui, esse aqui dá 300 mega, cabe na minha memória, só que ele vai demorar um tempinho aqui. Vamos ver quanto é que demora. Então, estou lendo o CSV, né, pessoal? Está um arquivo grandão aí e aqui ele demorou 5,83 segundos. Aqui tem um montão de... Tem quantos aqui? Não estou vendo. 12 milhões de linhas, né? Sai copiando, tem um Zé Mané aí. Se vocês olharem aqui, está aqui, 340 mega. Então, está bem grandão aí e demorou 5,83 segundos. Trouxe aqui para o meu DF gigante. Deixa eu ver se leu mesmo. Vou botar um DF gigante aqui. Ponto red e leu aí bonitinho, né? Então, tem um monte de coisa aí, mas eu coloquei 12 milhões de linhas. Então, agora a gente vai fazer o quê? Uma coisa muito difícil do Pandas. Vamos transformar em parquê. Só vai funcionar se você tiver o PyArrow instalado aí direitinho. Então, a gente vai fazer um DF gigante que eu acabei de ler. Uma coisa que é importante, principalmente no Pandas, pessoal, a origem do arquivo, ela é importante para poder ficar mais rápido de ler. Depois que ele já jogou tudo na memória, é Pandas, né? Agora não tem mais nada a ver com CSV, não tem nada a ver com parquê. Agora está em Pandas. Então, agora eu tenho um DataFrame Pandas, que tem esse monte de linha e essas colunas, e eu vou transformar esse DataFrame Pandas em parquê. Então, como é que eu faço? Tio parquê. Nossa, que difícil, hein? E boto aqui bonitinho um ponto parquê, e vamos ver que ele está, ele vai demorar um pouquinho para poder comprimir, ou está tudo bonitinho, e vai exportar para parquê. Então, aqui já exportou para parquê, e agora a gente vai fazer o quê? Pegar o tamanho do arquivo parquê. Vou colocar aqui um comentário bonitinho, calcular, calcular o tamanho do arquivo convertido em parquê. E vamos ver 1.9. Então, acho melhor um pouquinho, hein? De 324 para 1.9. É óbvio que vocês viram que a compressão, ele tem aquela compressão diferencial, que provavelmente, como eu estou repetindo um monte de coisa aqui, ele deve aproveitar muito disso. E também, como tem muita coisa repetida, a gente vai ter também a conversão do dicionário, vai ter uma compressão muito grande, pode ser que você não reduza tanto, mas reduz bastante, né? Inclusive, lá na jornada, né, Michael? Tem uma base de dados gigantesca lá do Enem, que a gente converteu para parquê e reduz bastante. O Michael até deu umas dicas interessantes para poder reduzir ainda mais ainda, a gente pode até mostrar numa outra live aí, Michael. Acho que ia ser legal. Então, aqui eu queria mostrar para vocês o quê, pessoal? O que a gente passou aqui de 324 MB para 2 MB. Então, já melhorou para caramba, né? Então, aqui eu tenho que... Um arquivo diferente aqui, ó. Foi criado um minuto atrás, que tem o irisgigante.parquet. Então, percebam que esse arquivo parquet aqui, pessoal, ele é bem pequenininho, só que a única desvantagem nele é que eu não consigo abrir, né? Não consigo olhar esse cara. Porque no irisgigante eu consigo ver, o Banda CSV eu consigo ver, mas se eu abrir esse arquivo, ele aqui vai ser um arquivo binário, todo esquisitinho lá, que a gente não entende muito bem o porquê. Mas, quando a gente está trabalhando na vida real, a gente está trabalhando aqui direto na sua IDE, no Vestcode, no PyCharm, você está trabalhando no dia a dia do seu trabalho, você não vai ficar querendo abrir o CSV na mão ali, você pode converter ele para parquet bonitinho. E aqui eu vou fazer um testezinho de tempo também, né? Eu já exportei aqui para o parquet. Agora eu vou ler o parquet para um DF diferente aqui, ó. Então, deixa eu botar aqui e ver se ele vai ser mais rápido ou não vai ser mais rápido, só porque ele brigou comigo, olha, 2.94. Então, deu uma diferencinha aqui grande também, ó. 5.83 ele leu o CSV e 2.94 ele leu o nosso arquivo parquet. Foi bem mais rápido também. Aqui eu estou dando um delparquet para poder liberar da memória. Tudo bem que é bem pequenininho aí, né? Como eu não vou usar mais esse cara, fica aí. Uma coisa que eu não mostrei nos slides, pessoal, é que você pode utilizar diferentes tipos de compressão. Opa, compressão de novo. Compactação, né? No caso do GZIP, vocês vão ver que não vai mudar quase nada, porque é o padrão dele, mas você pode passar o algoritmo que você quiser passar a compressão. Tem um outro algoritmo maluquinho aí que comprime mais ainda do que o próprio GZIP, né? Mas você pode fazer o quê, então? O que eu vou fazer? Estou com o mesmo dataframe lá atrás, né? Que está o nosso dataframe aqui, ó. O dataframe gigante, que a gente leu como CSV. E aí, que é o nosso pandas dataframe que está em memória. E aqui eu tenho um to parquet, mesma coisa, só que eu passo o compression GZIP aqui. Vamos ver se vai mudar muita coisa. Aqui eu estou passando só um nome diferente, ponto parquet, ponto GZIP, e vou ver quanto que vai ser isso em bytes aqui. Vamos dar uma olhada. Ele provavelmente vai ficar do mesmo tamanho, porque o GZIP é o que é o padrão. Então, perceba que a gente tem aqui um de 1.9. Se você olhar lá nos dados, ele escreveu também. Então, eu passei de 340 para 1.97. Ah, o GZIP é pequenininho, porque ele está lendo... Ah, ficou menor, ó. Falei besteira aqui, ó. Aqui eu coloquei o certo. Cadê, cadê, cadê? É, não sei por que que deu esse... Por que que ficou menor aqui, não. Eu acho que ele estava escrevendo, né? Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? É, não sei por que que ficou menor aqui e aqui não está mostrando. Então, não está mostrando certo. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas mais massa do que o GZIP ainda é esse tal desse Brotley. Eu confesso para vocês que até umas, sei lá, três semanas atrás eu nunca tinha ouvido falar nessa compactação, né? E é uma compactação absurda porque ele consegue fazer bem melhor do que eu fazer o padrão normal. Então, aqui eu só vou fazer o quê, pessoal? Passar uma outra compressão aqui, ó. Compression igual a Brotley. E eu botei um nome maluco aqui, Brotley, para a gente poder ver que ele consegue colocar bem menor aqui, né? Então, ficou aqui com 24K. Ficou bem pequenininho esse Brotley. Então, dá para a gente poder comprimir bastante. A gente viu que uma das maiores vantagens é tempo e espaço, né? Então, aqui a gente tem que a gente passou de 324 para 1.9 e no final, com essa compressão maluca aqui ficou com 24.4. Obviamente, como eu falei para vocês, isso aqui pode não acontecer igualzinho no mundo real porque eu fiz aqui um arquivo que eu estou copiando várias vezes, né? Então, ele tem bastante coisa para poder fazer ali tudo bonitinho, né? O nome está errado no Convert Bytes aqui, cara? Ah, é mesmo. É por isso que está mostrando. Brigadão, cara. Foi o... O Jorge e o Marcos. Valeu, cara. Valeu. Então, é por isso que está dando errado aqui, né? Então, deixa eu separar essa linha aqui. Ah, pronto. Então, bem melhor, né? Então, já consegue colocar aqui 282 e esse cara ainda reduziu 24.4. Valeu aí, pessoal. Vocês corrigiram aí o que estava errado, né? Então, deixa eu ver o GZip em Bytes e aqui está o Brotley em Bytes. Massa. Então, por isso que estava igual o Lauro lá de cima. Então, beleza, pessoal. Aqui está... Como é que a gente fez? A gente mostrou o tanto que o parquê reduz. Então, você tem lá um arquivo gigantesco de 3 GB lá e você vai fazer o quê? Você vai ver as duas lives. Você vai ler a live de CSV. 3 GB é pouco, né? Então, bota 180 GB. Você não vai conseguir colocar isso na sua memória, né? Se você consegue, você é rico e pode usar o CSV feliz aí, né? Mas se você utilizar um 180 GB, por exemplo, e você não quer ficar com esse arquivo CSV gigantesco lá, você pode fazer um tratamento dentro do Python, lendo lá o seu arquivinho CSV. Uma das formas. Tem um monte de formas. Mas uma das formas que você pode usar com chunk size que a gente viu lá na outra aula, começa a ler um pouquinho, vai separando ali de lado, convertendo para parquê. E aí, depois, você pode fazer uma... juntar aí os data frames ou fazer de alguma forma interativa para poder incluir os dados ali, né? A Camila falou assim, se você fizer um info no parquê, ele assume tudo o objeto. Bora testar agora. Vamos ver esse trem aqui, ó. DF. Ah, o DF parquê eu matei, né? Eu usei a mané. Deixa eu ver aqui, então. Vamos ler aqui, então. Vamos ver aqui um DF parquê igual a pd read parquê. Data. Vamos dar uma olhada. Eu acho que não, porque ele faz a... Aqui, ó. Ele pegou, por exemplo, ele faz a inferência, né, Camila? Eu acho que ele faz a inferência de qualquer forma, independente do que ele tiver salvo. Obviamente que se você salvar um parquê com os tipos certos, aí ele vai ler com o tipo certo, como a gente vai ver no caso da data aqui. Não sei se o pessoal entendeu a pergunta da Camila e a minha resposta. Mas o que a Camila perguntou? Se eu fizer um ponto info no parquê, ele vai assumir que tudo é object? Na verdade, ele vai fazer a mesma inferência do que você tinha feito... Opa, desculpa. Na verdade... Não, vamos pensar aqui, Camila. Não, vamos lá. Pronto. Agora eu acho que... Pronto. Michael, você está me passando esse pronto, cara. Agora eu falo pronto para todo o técnico em casa e eu falo pronto agora. Pronto. Você vai fazer assim. Na hora de ler o arquivo CSV, ele faz a inferência, certo? Uma vez que eu fiz a... Eu vou fazer a inferência. O Pandas vai fazer a inferência. Ele fez a inferência. Quando eu passo ele para o parquê, ele vai pegar aquela inferência e vai jogar para o parquê. Porque os metadados são salvos. A gente vai ver esse pedacinho aqui agora. Então, agora como eu fiz um ponto info aqui, eu fiz um ponto info aqui, só que esse ponto info, ele já estava salvo no meu parquê e é lá do meu CSV. Então, lá no CSV, ele fez a primeira inferência. Lá no data gigante. Vamos voltar aqui. Foi ótima pergunta para a gente poder explicar aqui bonitinho. Então, aqui eu tenho que nesse def gigante, eu tenho o arquivo CSV lá. O arquivo CSV, ele não guarda metadados. Então, eu não sei os dados que estão lá. Se é número, se é string, o que é. Então, o read CSV do Pandas vai inferir como é que funciona aqui tudo bonitinho. Vamos olhar o def gigante aqui, ponto info. ponto info e a gente vai ver que ele inferiu. Então, ele já inferiu aqui. Ele inferiu que o CEPA o length, quando ele só viu o número com ponto flutuante, ele disse que é float. O CEPA width também. E aqui, só o species que ele viu que era object porque é uma string. Então, esses lá do parquê, como a gente não mudou nada, ele está vindo dessa inferência do Pandas. Então, ele inferiu aqui e quando eu dou um to parque aqui, ele pega o que já foi inferido porque já estou com o data frame aqui com meus tipos salvos no info. Por exemplo, o info vai me mostrar quais são os tipos que o Pandas inferiu. E aí, esse data frame meu já está com esses tipos aqui. Já está tudo bonitinho. Então, ele vai fazer o quê? Quando eu jogar para o parque, ele vai salvar esses metadados. Então, quando eu dei esse info parque aqui, é porque esse arquivo parque já estava com os metadados salvos lá. Vê se eu enrolei direito aí, viu, Camila? Isso, pronto. É porque... Isso, pronto. É o Michael de novo aí. É porque o primeiro era um CSV. Perfeito. Aí, eu faço a inferência e aí jogo lá. Se eu alterar os tipos aqui... Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se ele vai funcionar. DF gigante. Eu tenho aqui o... Cepal alguma coisa. Cepal length, por exemplo. S type... Para o meu filho. S type. Str. Então, vamos ver aqui se... Str. Ah, o que eu fiz? Ele é gigante. Trouxa. Fiz besteira aqui, né? Não devia ter rodado. Mas, beleza. Aqui eu transformei esse cara em string. Agora, eu vou fazer o quê? Vou chegar aqui no DF gigante e vou transformar esse cara em... em string. Em info. Então, eu estou transformando tudo para string aqui, jogando no Cepal length de volta e estou dando um info para poder ver se a gente trocou. Então, trocamos. A gente pegou o Cepal length, trocou aqui para object, ou seja, passei esse cara para string. Agora, vamos pegar esse cara e jogar ele para parquet para mostrar para vocês que parquet... Vou botar aqui... beira... botar iris gigante... parquet... Vou botar aqui zoado... parquet. E vou salvar esse cara aqui em parquet. Então, eu troquei esse cara para string só para mostrar para vocês que no caso do parquet, ele vai aproveitar os mesmos dados. Então, vou botar um pd read parquet... parquet... data... iris gigante zoado... Cadê? Zoado parquet. Eu vou dar um ponto info aqui para ver se ele vai funcionar. Então, a gente exportou e vai importar aqui. Está vendo que ele pegou o mesmo object? Porque a gente transformou o nosso data frame e na hora de exportar, ele vai manter os tipos que a gente tinha feito antes. Então, essa é uma diferença brutal que eu vou mostrar mais embaixo também, mais um pouquinho. É uma diferença brutal que tem no CSV. O CSV, se você der um to CSV aqui, ele vai perder todos os tipos de novo. Quando você der um read CSV de novo, vai ter uma nova inferência do pandas. Ele pode inferir tudo errado. Então, essa é uma vantagem muito grande do parquet também. Então, beleza. Vê se foi certinho, Camila, se era essa dúvida. E aí, eu vou matar esse pedaço aqui antes de mandar lá para vocês. Então, massa. É bom que a Camila já perguntou, já deu uma adiantada nessa parte, que é outra grande vantagem aqui. Então, são os metadados. Então, o arquivo parquet, ele salva os metadados como a gente viu aqui. Agora, eu vou comprovar mais uma vez para vocês. Então, quem viu lá a última live, a gente tem aqui uma URL que a gente vai buscar de um CSV que a gente tem lá na internet. E aqui eu tenho as datas aqui de pick-up e drop-off. Só que se eu chegar aqui, eu não sei direito se esse pick-up e esse drop-off são datas ou não, ou são strings. Então, o que eu faço? Vamos testar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Ah, não. Esse aqui está errado. Espera aí. Então, deixa eu tirar esse... Deixa eu tirar esse cara aqui. Tirar esse cara aqui. Então, beleza. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma base de dados que eu tenho datas. E eu vou pegar as datas, já vou fazer um passe para a date aqui. Então, eu vou fazer um passe para a date e vou pegar esse cara aqui para transformar esse cara em tempo. Então, essa transformação que eu estou fazendo me garante que ele transformou esse cara direito. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Já converti para a data bonitinho. Se não tivesse convertido, ele ia dar problema. Vamos ver como é que ia dar problema? Eu vou fazer aqui. É por isso, inclusive, que eu tinha deixado lá. Eu ia ter deixado, né? Então, eu vou deixar aqui sem o passe dates e vou tentar fazer a conversão em tempo da minha coluna que eu acabei de ler. Ele vai dar pau porque ele vai dizer não, cara, esse cara aí não é date, não. Se você está tentando usar o ponto dt numa coisa que é string, isso não vai funcionar. Você tem que usar ponto string. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar ele fazer o passe dates e aí ele vai funcionar fazendo direitinho para mim aqui. Beleza. Então, eu tive um trabalhão, né? Descobri que esse negócio era desse formato, consegui converter, descobri qual que eram as datas e aí eu vou pegar esse cara e vou salvar num arquivo CSV para mim. Quando eu for salvar num arquivo CSV, o arquivo CSV não guarda esses metadados. Ele não vai guardar aqui o pickup e o drop-off aqui. Ele vai ser do tipo data. Ele vai jogar lá string e tudo de novo. Quando eu ler um read CSV de novo, ele não vai pegar esses dados porque o CSV não guarda os meus metadados. Então, vamos ver se ele não guarda mesmo. Então, vocês percebam que aqui eu já estou com os metadados bonitinhos. O meu pickup é um data, senão ele ia dar pau, não ia deixar eu fazer essa conversão aqui bonitinha e o meu drop-off também. Vamos fazer o drop-off aqui para poder mostrar para vocês. São as duas colunas que a gente tem. Drop-off, eu consigo converter esse cara também. Ele já está convertido bonitinho em data para mim. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou exportar esse cara para CSV que não guarda metadados. Eu vou exportar, deixa eu fazer aos poucos aqui. Exportei esse cara para CSV. Agora eu vou fazer, eu vou ler esse cara de novo e tentar fazer a conversão para saber se ele guardou o meu drop-off e o meu pickup como datas. Ele não guardou, ele guardou como string de novo, ou seja, eu teria que converter tudo de novo. Só que se eu fizer isso em parque, ele é muito mais interessante. Então eu vou fazer o quê? Vamos pegar aqui e ler esse cara de novo. Deixa eu ler ele aqui bonitinho. Então eu vou ler esse cara aqui de novo com a data certa, convertendo. Só que agora eu vou exportar o meu pandas data frame, apesar que eu não precisava de ler esse cara de novo. Vamos voltar aqui. foi mal. Aqui eu fiz o quê? Li o meu arquivo, bonitinho já, o drop-off e o pickup como data, funcionou, funcionou. Passei para CSV, perdeu tudo. Só que se eu passar para parque, então tem um taxis.parque, que nem está aqui, vocês olharem, não tem taxis.parque aqui ainda, vou salvar esse cara agora. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as informações dos metadados, quais são os tipos das minhas colunas e vai armazenar dentro do parque. Então vamos fazer devagarzinho de novo. DF taxis to parque. Estou exportando para parque com a nossa compressão mega ultra broccoli aqui e botei para lá. Vamos ver o taxis.parque. Está aqui o taxis.parque, bem pequenininho. E aqui eu vou fazer o quê? Vou ler o parque de novo e ver se ele guardou para mim configurado a data ou não. E pronto, guardou configurado para mim. Vocês perceberam a diferença? Nesse aqui, eu exportei para CSV e na hora de ler de novo ele perdeu a minha configuração dos meus dados e aqui ele não perdeu a configuração dos meus dados. Então é uma diferença muito grande que a gente tem do parque. Ele guarda os seus metadados e não facilita muito. O Michael está dizendo aqui, eu testei aqui com o arquivo que eu tinha modificado os detapes originais e o info leu direitinho todos os com data frame girado pelo parque. Isso mesmo. Então você fez lá o tratamento. O que o Michael dizia, ele pegou os dados dele, pegou uma base de dados do Enem gigantesca que a gente tem lá no nosso curso lá na jornada e aí ele é um arquivo gigante CSV. Ele comprimiu esse cara para parque e ele ainda fez um monte de processamento para poder você colocar, em vez de colocar um int usando 64, você vai utilizar um int 8, você vai utilizar um float menor. Então dá para a gente fazer um monte desse tipo de conversão para poder conseguir deixar ele menor ainda. Ele disse que quando ele salvou isso para parque, na hora que ele lê de volta já tinha mantido o formato todo bonitinho. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era isto. Quero só voltar aqui para poder saber fazer como é chama. Vou voltar aqui para o meu PowerPoint para poder fazer a minha accountability. Accountability é não bonita, hein? A Camila falou que nossa, ajuda demais. Eu não sabia. Vou voltar para as minhas análises de data SUS e gerar a base limpa em parque novamente que é a próxima etapa de pipeline e ler um parque. Perfeito, Camila. O parque é massa por causa disso porque ele guarda já tudo bonitinho. Então você limpa, 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 bagunça, vai lá, agora está limpinho, está cheiroso, vai direto para o meu modelo. Você salva esse cara do parque e aí você consegue trazer ele depois muito mais fácil porque você já traz todos os tipos, as colunas todos direitinho lá. Pode ter certeza que isso funciona, né? Então bora dar uma olhadinha aqui. Como não amaram o Python, o Python é lindo e maravilhoso. Então agora, padrão, você é capaz de explicar o que é o formato Apache Parque, você entende como é que ele funciona. Você consegue enumerar as vantagens de utilizar o parque e o parque. A gente viu claramente que espaço e tempo é uma coisa que é bem interessante de utilizar o parque, principalmente na compressão dos dados. Detalhar os principais diferentes formatos orientados à linha e orientado à coluna. A gente viu inclusive até como é que é armazenado um arquivo CSV ali, a gente lendo os bytes e eles são armazenados uma linhazinha atrás da outra, sendo que na coluna, no orientado à coluna é uma coluna atrás da outra. Escrever as principais compactações do arquivo parque, a gente viu do dicionário e o diferencial, do diferença, e ler e converter e gravar arquivos parque até com compactações diferentes. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Quero saber se vocês curtiram aí. Deixa eu ver. Queria saber primeiro quais outros arquivos que vocês acham interessantes. Vocês acham que é interessante fazer de Excel, fazer de Feather. Deixem aí no comentário tudo bonitinho para mim, tanto aqui no chat quanto no comentário lá depois, para poder saber quais são os tipos de lives. A gente está aqui sempre para poder ajudar vocês e melhorar vocês nessa carreira de ciência de dados. Vou dar umas coisas práticas agora com relação ao parque, pessoal. Vocês percebam que é uma coisa muito útil no dia a dia. Por mais que ele seja uma coisa que é utilizada no ecossistema do Hadoop, a gente utiliza o nosso dia a dia aqui. Você viu que a gente pegou aqui um CSV gigantesco e conseguiu converter tudo para parque. Eu confesso para vocês que eu utilizo muito, 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 muito parque para tudo que eu faço porque é muito melhor você já guardar os metadados bonitinho. Ele dá os metadados. Ele é mais rápido. E ele é menor, né? What's not to like, né? Como é? What's not to like. Então, a única coisa que não dá para ver é você abrir esse arquivo lá no seu Notepad++, mas é muita preguiça você não abrir lá o seu Python e ler um read parque para poder ter noção de que tem os dados ali. E uma coisa que a gente tem, pessoal, do dia a dia, eu falo isso muito, como cientista de dados a gente tem que sair um pouquinho de abrir os arquivos do lado de fora e também de ficar refém do Excel, né? Porque a gente tem que sair porque só desse jeito você consegue ter destreza na manipulação de dados que é muito melhor você estar trabalhando ali com Python. Isso porque eu ainda estou mostrando no notebook que é mais bonitinho e tudo. A gente sabe que onde você vai colocar as coisas em produção é tudo no arquivo .py mesmo que você vai utilizar na sua IDE, mas é interessante a gente fazer muitas coisas ali no notebook para poder fazer esse tipo de operação, né? Então esse foi o arquivo parquê, pessoal. Quem quiser, primeiro, né, quem não está inscrito ainda, tem muita gente aí que tem uma galera nova que eu não vi, se inscrever aí no canal que a gente está fazendo lives aí o tempo todo para poder melhorar o dia a dia de vocês, para poder entender como é que funcionam os arquivos. A gente já teve CSV, a gente está tendo agora de parquê. E se vocês quiserem outros tipos de arquivos é só mandar aí para a gente. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. O arquivo parquê é muito legal. Usem ele na prática porque pode ter certeza que quanto mais vocês trabalharem, mais vocês vão ver as vantagens e vocês nunca mais vão querer um CSV gigantesco ocupando lá 5 GB no seu HD, ou no HD da sua empresa ou no servidor da sua empresa. Transforma tudo em parquê bonitinho que pode ter certeza que ele vai funcionar muito bem. Para quem não deu like ainda, pode dar o like aí também. Se inscreve no canal, aperta o sininho, estou no YouTube profissional aqui, né, para você sempre, quando tiver uma live nova, quando tiver os nossos vídeos, os nossos podcasts, a gente vai estar tudo aí bonitinho. Eu queria falar para vocês também, para quem não conhece, a gente tem um e-book que a gente tem no nosso site, né, a Let's Data, agora vou errar o nome do site, é triste, hein, let's data.ai, pronto, lá tem um livro, tem a jornada, tem o nosso newsletter também, o pessoal fica brigando comigo, o Bernardo está aí atrás, que eles ficam ralando para poder fazer a newsletter aí, atrás de um monte de notícia, faz meme, e ninguém está se escrevendo nas newsletters porque eu não estou falando, então tem que falar para poder escrever na newsletter, a gente tem bastante gente lá, brincadeiras à parte, mas tem muita gente que não conhece ainda no nosso newsletter, toda semana está saindo para você ter noção de como é que funciona o nosso, como é que as coisas estão acontecendo no dia a dia. E a gente tem a nossa jornada também, tem muitos colegas aí que estão na nossa jornada, e de vez em quando, muito de vez em quando a gente está abrindo turmas, mas se você quiser ficar ligado, é só se inscrever lá também, vocês vão, nas próximas turmas, vocês vão ser avisados. Então deixa aí, pessoal, no comentário, se vocês gostaram, se vocês acharam, melhor do que CSV ou não, você vai largar o CSV de mão, e também deixe nos comentários quais são as outras lives de outros tipos de arquivos que vocês gostariam que a gente fizesse. Então a gente se vê, qualquer coisa, você pode deixar no comentário, achar a gente lá no Instagram, no Twitter, em tudo que é lugar, a gente responde em todos os lugares, a gente está aqui para poder servir vocês, para você ser um cientista ou uma cientista de dados muito melhor, para poder conseguir alcançar, melhorar na carreira, ou migrar, ou para quem está começando também, a gente sempre está aqui para poder ajudar vocês a seguir um bom caminho. Então, boa noite para vocês, quem está aí na quinta-feira, muito obrigado pela participação até o final, e a gente se vê lá. Um abraço e let's data.